Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Hoje, terça-feira, dia... Na verdade agora 71% da bateria do celular, 5h35 da tarde. Terça-feira, dia... Vezes, para o sinal de agosto de 2019. Estamos aqui na praça 15 de novembro, no centro de Ribeirão Preto. Mais uma vez uma coincidência, pois estávamos passando aí na correria de hoje e se deparando aí com essa manifestação aqui acontecendo, trazendo com vocês com exclusividade até então, pois não tem ninguém da imprensa aqui, não tem ninguém da mídia. O único que está aqui da internet sou eu aí, o pessoal fazendo aí uma manifestação. Valeu? Chique na bota, uma ótima, ótima semana a todos, até a próxima. Uou!